Abraço Cantadas do Paulinho Gogó no Facebook Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando! Liga animinho aqui comigo o negócio é sério Tudo o que eu falo é fato! Fato Veneza, sou eu, Paulinho Gogó Tô aqui com o meu cumpadi Caique Caique e o Nicolai Pessoal vai ficar ligado aí no Cantadas do Paulinho Gogó no Facebook, tá certo? Tamo junto menstruado aqui, não tem dinheiro Quando está! Cadê? Aonde? Cadê? Mano Paulinho! Boa tarde!